E deixa eu só complementar o que eu acabei de falar com o Léo, acabei de falar com o Léo sobre isso e quero trazer os fatos, para você que acha que essa situação toda na China não vai gerar impacto, porque nós vivemos num país que não sente os impactos ou que as montadoras, seja de moto, de carro, não sentirão o impacto do gigante chinês. E está aqui, CNN Business, quem me mandou foi o meu querido Leonardo Miranda, da Ciclovolt, e ele mandou aqui exatamente essa fonte. Preços do carvão na China atingem alta recorde e cortes de energia continuam. Carvão é a principal fonte de energia na China, chegando a quase 60% do uso energético total do país em 2020. Quero deixar claro para vocês que a China também tem hidroelétricas, mas como vocês viram aí na matéria, e se vocês fizerem pesquisa, a maior fonte de energia deles é o carvão. Eles têm hidroelétrica, inclusive a maior hidroelétrica do mundo está lá na China, mas o carvão ainda predomina. E está aqui também, nessa foto aqui, está vendo? Isso aqui é uma mina de carvão. E está aqui, carvão, fortes chuvas forçaram o fechamento de 60 minas de carvão na província de Shanxi, na China. E a fonte é a CNN Business, CNN Brasil, a matéria da Laura He, do CNN Business, direto de Hong Kong. A matéria é de 2021, 2021, outubro de 2021. Aí você acha que isso não está rolando agora? Ah, pô, mas estamos em abril de 2022. Então tá bom. Dá uma pesquisada aí para vocês verem o impacto disso agora. Fora a questão do lockdown que está rolando agora na China. E aqui, as inundações do norte da China estão atingindo fortemente o importante centro de produção de carvão, elevando os preços e complicando os esforços de Pequim para enfrentar a escassez de energia. As fortes chuvas forçaram o fechamento de 60 minas de carvão na província de Shanxi, o maior centro de mineração de carvão na China, de acordo com o comunicado divulgado no sábado, dia 9 de outubro, pelo Departamento de Gerenciamento de Emergência do governo provincial. A província concentra um quarto da produção de carvão no país. A província adjacente de Shanxi, que ocupa a terceira posição do país em produção de carvão, também relatou fortes chuvas. Ah, enfim, está falando aqui das chuvas e falando dos valores da bolsa. E aqui, o carvão é a principal fonte de energia na China e é amplamente utilizado para aquecimento, geração de energia e siderurgia. No ano passado, representou quase 60% do uso total de energia do país. E o clima extremo atingiu exatamente quando a China tentava diminuir a falta de energia, aumentando a produção de carvão e permitindo que as usinas movidas a carvão cobrassem mais por sua eletricidade. A escassez de energia espalhou para 20 províncias chinesas nas últimas semanas, ou seja, lá em outubro de 2021, forçando o governo a racionar a eletricidade durante o horário de pico em algumas fábricas e suspender a produção. E aí vocês estão sentindo agora, vocês percebem que isso que aconteceu em outubro está batendo aqui agora, nesse momento. A gente está em abril e a gente está vendo várias montadoras parando, Mercedes-Benz parando, tudo isso, gente, afeta. Isso prejudicou a produção industrial e está pesando sobre as perspectivas econômicas da China. Por que a China está sem energia? A falta de energia é resultado de uma série de fatores que impulsionaram a demanda que reduziram o fornecimento ao boom da construção industrial pós-pandêmica da China, que tem sido fortemente dependente de combustíveis fósseis, enquanto o esforço nacional para reduzir as emissões de carbono levou centenas de minas de carvão a fechar ou cortar a produção no início desse ano. Então é tudo o que o Léo falou no nosso papo, elevando o preço do carvão. As restrições ao carvão do principal fornecedor da Austrália e as adversidades climáticas agravaram o problema. Aí fala que o verão é mais quente, também levou um consumo maior de energia. Enfim, eu quero só fechar aqui para falar, agora eu quero voltar ao presente. O que está acontecendo agora em abril de 2022? Essa matéria é de outubro de 2021 e que a gente está sentindo o impacto do racionamento de energia lá na China e toda essa problemática aí do consumo de carvão. A gente está sentindo agora com escassez de insumos. E também que também são produzidos na China. Mas o que está acontecendo agora? A bolsa caiu e as bolsas no mundo estão em queda. Por quê? A China, nesse momento, está sofrendo lockdown. Algumas províncias estão com lockdown. A China está agora em uma contenção severa, porque existem focos lá da Covid-19 e eles estão fazendo lockdown em diversas províncias, diversas cidades, províncias e algumas fábricas pararam produção. E existe um medo global, um receio global de uma parada muito brusca da produção chinesa. Isso afeta o mundo. Para quem acha que o mundo não depende da China, precisa se informar melhor. Então, hoje, dia 25 de abril de 2022, queda nas bolsas e um receio global de uma parada brusca da produção chinesa. Isso impacta sim. E tudo isso, vocês veem, lá em outubro de 2021, com esse racionamento de energia, fechamento de algumas fábricas, redução de produção, afetou agora em primeiro trimestre de 2022 e com esse lockdown, também irá afetar nos próximos três meses ou mais. Então, para você que está aí, como o Léo falou no bate-papo, você que está buscando comprar um veículo novo, isso não quer dizer que você não deva comprar. Não quer dizer que você deva ficar em pânico. Mas você tem que entender que, se você tiver um problema de uma peça que tenha que ser importada ou uma peça que não tenha aqui no Brasil, você vai esperar algum tempo, de um a dois meses. Existem centenas de relatos, de inscritos, de pessoas que eu conheço, que estão com veículos parados nas concessionárias por falta de peça. Isso é comum. Não somente veículo, com um laptop, coisas básicas. Às vezes, você não tem nem um equipamento eletrônico, um roteador, uma peça de eletrônico. Não tem um componente de um laptop, um componente de um celular. Você não tem para a pronta entrega. Então, você tem que esperar isso ser produzido e importado. Ou importado. Isso está escasso. Então, para vocês entenderem que isso afeta toda a cadeia produtiva, tanto de um veículo, quanto de um outro tipo de produto eletrônico ou não. Então, isso vai se impactar. E o papo que a gente teve com o Léo, ele disse, se você tem um veículo, é seu, antigo, veículo que você já tem aí há cinco anos, o que quer que seja, mantenha esse veículo. Porque muitos desses veículos têm uma produção de peças paralelas aqui no Brasil. E não quer dizer que seja paralela, seja ruim, seja de qualidade ruim. Não. Não quer dizer isso. Quer dizer que são peças licenciadas a serem fabricadas aqui no Brasil. E muitos carros, motos, têm essas peças sendo produzidas aqui no Brasil, o que facilita. Mas também existem muitos componentes que não são fabricados no Brasil. E sim, muitas pessoas estão com seus veículos parados. vários inscritos aqui com relatos aí de peças, não somente de marcas japonesas, mas de marcas indianas, marcas americanas, europeias, norte-americanas, europeias, que estão paradas, motocicletas e carros parados, porque não tem peças de reposição. Tudo isso porque a China parou. Só para vocês terem ideia, alguns meses atrás, a Royal Enfield, ela teve que parar a produção de algumas fábricas. Acho que a Royal tem três ou quatro fábricas e algumas dessas fábricas pararam produção porque houve um lockdown lá na Índia por causa de um surto de uma dessas variáveis. E eles tiveram esse problema e isso está sendo impactado até hoje. Isso foi no final de 2021 e isso ainda tem impacto até hoje aqui no Brasil com distribuição de algumas motocicletas e peças da Royal Enfield. Para vocês entenderem que toda essa problemática ela leva, ela tem um efeito rebote demorado. Não é parou e no mês seguinte já está tudo bem. Não. Isso leva de 90 a 180 dias de efeito. Então são de três meses a seis meses de efeito. Então, eu não estou dizendo não compre uma moto zero quilômetro. Eu não estou dizendo não compre um carro zero quilômetro. Não estou falando isso. mas esse é um momento de reflexão. É o momento de você pensar o meu veículo atual me atende? Tem peças de reposição mais fáceis? Então mantenha o seu veículo. Esse meu veículo novo que eu irei comprar ele é um veículo com peças mais acessíveis? Ou é um veículo que eu terei dificuldade de conseguir peças? Então, são situações que você deve refletir. Você pode aguardar um pouco mais. Obviamente que essa situação ela não é eterna. Ela não vai durar por anos. Ela vai durar um tempo. Ainda não sabemos porquê. A gente teve o problema com a guerra. A guerra da Rússia e a Ucrânia. Isso afetou o traslado marítimo. Aumentou o frete. Aumentou o seguro. Isso gerou problema até mesmo com alguns insumos para a fabricação de microchips, galera. O Paládio e o Neônio que respectivamente fabricado pela Rússia e pela Ucrânia eles são insumos para fabricar microchips. Imagina. E olha, isso afetou uma guerra que ninguém nunca imaginar que dois insumos Paládio e Neônio iriam afetar a produção de microchips em Taiwan na China. Incrível, né? Mas hoje o mundo e o mercado ele é altamente globalizado. É corda de caranguejo. Todo mundo amarradinho. Todo mundo vai junto na ciranda. Então, todos nós temos que ter consciência e a gente tem que ter uma reflexão antes de dar um passo. Repito, não estou contraindicando a compra de um veículo de você trocar, de você fazer um upgrade. Não é isso. Até porque é importante que isso faça com que o nosso mercado gire. Mas o que eu peço aqui, que eu acho que é o cerne da questão, é o ponto crucial dessa minha mensagem é consumo consciente. Eu preciso, eu tenho dinheiro para pagar e para manter, eu preciso disso agora, eu preciso desse produto, eu tenho dinheiro para pagar e para manter esse produto, eu preciso desse produto agora, seja moto, carro, caminhão, o que quer que seja, ou qualquer outro objeto de desejo ou de necessidade, você tem que se perguntar, fazer essas três perguntas, eu preciso, eu tenho dinheiro para pagar e para manter, eu preciso agora, e se der não em qualquer uma dessas três, basta um não, independente da ordem, não compre. Essa é uma forma de você manter o consumo consciente e você vai entender que talvez não seja o momento para você fazer essa compra, exatamente por toda essa problemática. está certo? Então, essa é a mensagem que eu dou para vocês, é uma mensagem de que em momento de crise, é bom a gente pensar antes de dar um passo, e se você tem um veículo, já tem um veículo já há alguns anos, ou um veículo velho ou antigo, que alguns gostam de chamar, mas para mim é velho, se te atende, continue com o seu veículo, se as peças são peças que ainda estão sendo fabricadas aqui no Brasil, são peças de fácil acesso, é um veículo que está te atendendo, não está dando dor de cabeça, continue com o seu veículo e faça uma projeção, uma programação para você fazer a sua compra de um veículo novo depois de toda essa crise, porque não adianta você fazer essa aquisição nesse momento de tanta dificuldade e falta de insumos. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico se é púlveda e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. e se inscreva no canal. E aí e aí e aí e aí